Como Deus pode me amar, John Piper No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, Efésios 1, 7. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3, 16. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 7 e 8 A medida do amor de Deus por nós é demonstrada em dois aspectos. Um pela intensidade do sacrifício feito para nos salvar da penalidade do nosso pecado. O outro pelo grau de nossa indignidade no momento da nossa salvação. Podemos perceber a medida de seu sacrifício nas palavras Deus, Deus seu Filho unigênito, João 3, 16. Também o percebemos na palavra Cristo. Este é um nome baseado no título grego Cristo, ou Ungido, ou Messias. Trata-se de um termo de grande dignidade. O Messias seria o rei de Israel. Ele subjulgaria os romanos e traria paz e segurança para Israel. Em suma, a pessoa que Deus enviou para salvar pecadores era seu próprio Filho divino, seu único Filho e o rei ungido de Israel. De fato, o rei do mundo. Isaías 9, 6 e 7 Quando somamos essa consideração à horrenda morte por crucificação que Cristo suportou, torna-se claro que o sacrifício feito pelo Pai e pelo Filho foi indiscutivelmente grandioso e até infinito, se considerarmos a distância entre o divino e o ser humano. Mas Deus escolheu fazer esse sacrifício para nos salvar. A medida do seu amor por nós aumenta ainda mais quando observamos nossa indignidade. Poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 7 e 8 Nós merecíamos a punição divina, não o sacrifício divino. Eu já ouvi alguém dizer, Deus não morreu pelos animais. Então, ao morrer, Ele estava respondendo ao valor que temos como humanos. Isso torna a graça ainda maior. Somos piores que animais. Os animais não pecaram. Eles não se rebelaram. Não desprezaram a Deus como alguém sem importância em sua vida. Jesus não teve que morrer pelos animais. Eles não são tão ruins. Nós somos. Nosso débito é tão grande que somente o sacrifício divino poderia pagá-lo. Existe apenas uma explicação para o sacrifício de Deus em nosso favor. E ela não se encontra em nós. A riqueza da sua graça. Efésios 1, 7 O sacrifício é totalmente gratuito. Não é uma resposta ao nosso valor. É a abundância do infinito valor de Deus. De fato, é nisto que consiste o amor divino. Uma paixão por cativar a um custo elevado. Pecadores indignos com aquilo que os tornará incomparavelmente felizes. Isto é, sua infinita beleza. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E detalhes como o nome do autor, o livro, a página estão na descrição. Se gostaram e querem ajudar o nosso canal a crescer, considere se inscrever, dar um like, compartilhar e deixe aí nos comentários o que achou do nosso vídeo. Agradecemos e Deus abençoe. Agradecemos e Deus abençoe.